Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita. O nome dessa música é A Natureza das Coisas, música que ficou muito famosa com o grande cantor Flávio José. Vamos aos acordes! Então pessoal, essa música é bem fácil, vai ficar ainda mais fácil na nossa aula, certo? O ritmo dela é shot e o tom dela é ré maior. E o primeiro acorde dela é o acorde de ré maior, que a gente vai fazer desse jeito, lá, ré, fá sustenido. O segundo acorde dela é o acorde de mi menor, que a gente vai tocar dessa forma, si, mi, sol. Teremos também o acorde de lá 7, que a gente vai tocar dessa forma, lá, dó sustenido, mi, sol. Teremos o acorde também de si 7, que a gente vai tocar desse jeito, lá, si, ré sustenido. Teremos o acorde de ré maior com a sétima, que vai ser tocado dessa forma, fá sustenido, lá, dó, ré. Teremos o acorde de sol maior também, que vai ser tocado dessa forma, sol, si, ré. Teremos o acorde de sol sustenido diminuto, que a gente vai tocar dessa forma, sol sustenido, si, ré. Teremos o acorde de fá sustenido menor, que a gente vai tocar desse jeito, lá, dó, fá sustenido. E por último, teremos o acorde de si menor, que a gente vai tocar desse jeito, si, ré, fá sustenido. Pessoal, vamos ver aqui como é que a gente faz para tocar os acordes dessa música no baixo, certo? Para começar, o tom da música é ré maior e o ritmo é short, certo? E o primeiro acorde da música é o acorde de ré maior, que ele está aqui, certo? Como é que eu chego aqui? Eu tenho dó, aqui é sol e aqui é ré, ré, ré maior. Depois a gente vai ter o acorde de mi menor, a gente vai subir, ó, uma, duas bolinhas, mi, mi menor. Depois a gente vai ter o acorde de lá sete, lá, lá sete. Teremos também o acorde de si sete, ó, a gente vai subir para cá, ó, si, si sete. Depois a gente vai ter o acorde de ré sete, ré, ré sete. Depois a gente vai ter o acorde de sol, que está logo aqui, sol, sol maior. Nessa música, teremos também o acorde de sol sustenido diminuto. Qual é o conselho do professor? Não precisa fazer o acorde diminuto aqui nos baixos, certo? Basta fazer o que está aqui, ó. Esse aqui é sol sustenido. Na carreira aqui do mi, ó, você toca sol sustenido, parado. E aí você complementa com o acorde aqui no teclado. Fica desse jeito, ó. Outra forma. Esse aqui é um sol sustenido diminuto. Depois a gente vai ter o acorde de fá sustenido menor, que a gente vai tocar ele aqui. Fá sustenido, fá sustenido menor. Por último, teremos o acorde de si menor, que está logo aqui. O de baixo do fá sustenido tem si menor. Si, si menor. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca o solo dessa música no teclado, certo? Essa música, ela é tocada, o solo dela, em duetos. O que é dueto, professor? É quando a gente toca duas notas ao mesmo tempo, certo? Só que aqui eu vou ensinar para vocês de uma maneira mais fácil. Vai ser apenas uma nota por tempo, certo? Então, eu vou tocar aqui devagarzinho o solo, já facilitado para vocês. Vou fazer devagar e vou disponibilizar aí uma imagem para vocês, para ajudar. Tá bom? Vai ficar desse jeito. Mais uma vez. Mais uma vez. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que fica o solo dessa música, simplificado, do jeito que eu ensinei, com os acordes no baixo, certo? Lembrando que, na hora do solo, a gente vai tocar sol maior, que está aqui, sol, sol maior. Aí, a gente vai tocar fá sustenido menor, que está aqui. Mi menor. Lá. E Ré. Aí, faz de novo, sol, fá sustenido menor aqui, mi menor, Lá, Ré, e faz Lá. Vai ficar desse jeito, ó. Vou colocar a imagem para vocês. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aqui se estão gostando das aulas, certo? Lembrando, quem quiser o PDF dessa aula, é só falar comigo no WhatsApp, que está aparecendo aqui. Quem quiser ter aulas online comigo, é só falar no WhatsApp. E quem quiser adquirir a nossa apostila com mais de 50 músicas de forró, tudo facilitado, do jeitinho que eu ensino aqui, é só falar no WhatsApp. Um abraço e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil. Sanfona não é fácil, sanfona não é fácil, sanfona não é fácil.